Quem é vivo sempre aparece, olha só quem é que voltou a ser notícia nos sites de fofoga. Bruna Biancardi. Então, a gente tinha sumido a Bruna Biancardi, onde é que estava? Onde? Isso, mas ela apareceu, gente. Nós achamos até que já era esse afer aí com o Neymar. Principalmente depois dos rumores que o Neymar teve de afer com a Jade Picom, lembra? Depois disso a Biancardi sumiu. Só que agora nós temos novidades, sabe por quê? Porque o Neymar voltou a interagir publicamente com a Bruna Biancardi nas redes sociais. Estão se falando de novo publicamente. Olha o que aconteceu, também não é pra menos. Ela publicou algumas fotos super sensuais, lindas, maravilhosas, de uma campanha que ela fez pra uma famosa marca de lingerie. E o menino Ney fez questão de... Que é amigo dela. Ou a Fer, né? Amigo mais que amigo. Porque eles estavam super juntos, né? Estavam lá de barco com os partas. Amigo de cama e farol. O Neymar fez questão de comentar com emojis de coração e foguinho. Tem o post aí, Judit? Tem o post aí, Judit. Olha aí, olha a foto, Jasson. Ela toda maravilhosa de lingerie. E o Neymar coloca coraçãozinho e foguinho. E ela responde com o quê, Judit? Com o coração. Olha, faltou uma trilha de amor aí. É amigo de cama, mesa e banho? É amigo de cama, mesa e banho. Aí, o que que aconteceu? Os fãs do novo casal Brumar já ficaram todos animados. Já estão torcendo pelo casal de novo. E tem mais, gente. Segundo o Portal Extra, amigos próximos afirmam que um reencontro entre eles deve acontecer em breve. Então, parece que essa história não acabou ainda. Será que ele não ia escrever em saudades do que a gente não viveu? Não, porque com ela viveu, né? Com ela viveu. Saudades do que a gente viveu, é. Saudades do que a gente já viveu, né?